I'm Jason, Skimpe News, o blog da atualidade Onde que estão, aquelas bocas que diziam que esse homem não te vai amar Onde que estão, quem diria que daria as compromissas ao padre no altar Onde que estão, reuni a família toda Tome, 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 t Nosso amor é forte, também já sofremos Fome e tristeza, solidão já nos conhecem Como não bastasse, calúnia da família E daqueles campos que também não suportavam Hoje é minha vida por essa alegria Meu Deus, agradeço por tudo que passamos Olha o meu, olha o meu, está no ar Olha o padre, olha o padre, estou a casar Hoje é minha vida por essa alegria Meu Deus, agradeço por tudo que vivemos Olha o meu, olha o meu, está no ar Olha o padre, olha o padre, estou a casar Meta a mão na cabeça Meta a mão na cintura Meta a mão na cabeça Meta a mão na cabeça Meta a mão na cintura Meta a mão na cabeça Meta a mão na cintura Meta a mão na cintura Tão que tocar, tão que tocar, tão que tocar Agora é uma cintura, me toma uma cabeça Me toma uma cabeça, me toma uma cintura Webinar o Infineux, um vlog da qualidade Me toma uma cintura, me toma uma cabeça Me toma uma cintura Oh, oh, oh